Música Eu não tenho um grande barato nesse exercício artístico, criativo, solitário. Logicamente que eu estou trancafiado, posso ficar bolando uma coisa, tramando uma história solitariamente, mas eu tenho um objetivo muito claro, botar aquilo em discussão e falar, por aqui, o que vocês acham? O que mais me atrai mesmo é o palco, é estar em um encontro com o público. Isso que sempre me fascinou e tal. Eu tenho uma expectativa em relação a você ser aquele clichê ambulante do roqueiro doidão. A experiência com drogas e de excesso de coisas, ela está no sofrimento e na depressão. Música Para uma pessoa como eu, que se percebe com um problema de abuso, do limite, e se você é uma pessoa como eu, você tem que ter uma luta muito dura pela frente. Tem um momento, tem um ciclo, que você ou sai ou não sai. Eu saí, definitivamente. Eu parti para as lícitas, porque também são drogas, né? Para o uso de drogas terapêuticas e tudo. Até que chegou um momento em que eu afastei todas, assim, que eu acho que eu cheguei num momento em que eu estava podendo dar essa virada e falar, olha, eu parei tudo. E vou... E aí, foi ótimo. Música Sem dúvida, acompanhar o que aconteceu com a minha mãe e a minha mãe foi o F-Cizema. Então foi uma coisa gradativa e sem volta. É uma coisa muito triste. Foi em que período? Faz quanto tempo? Faz pouco tempo, um ano e meio. Entendeu? E aí, agora, recentemente, minha esposa, que faz três meses, e foi assim, no final do ano passado, a gente estava em férias. E foi muito rápido. Ela descobriu o câncer no pulmão. Às vezes a dor da ausência, falando agora da minha esposa, eu me pego às vezes. Às vezes você faz, levanta o voo, o avião, dá uma turbulência, você fala, se cair, tudo bem. É uma coisa... Você sabe que você está instável de uma maneira bastante estranha, em relação ao que é o significado da tua vida. As coisas entram em uma insolvência, uma dor fudida, tudo mais. E, no entanto, não sei como seria se eu estivesse naquele outro momento. Eu abracei a minha atividade freneticamente, até para poder servir como um antídoto a isso. De não ficar jogado num canto e deixar a coisa te tomar. Entrar no palco dá uma coisa além do que você até costuma dar, como reação até, como terapia, como tatarse da coisa. E, no entanto, não sei como se eu estivesse naquele outro momento. E, no entanto, não sei como se eu estivesse naquele outro momento. E, no entanto, não sei como se eu estivesse naquele outro momento. A CIDADE NO BRASIL